Olá, pessoal! Conforme prometido a semana passada, hoje nós vamos falar de cinco curiosidades que envolvem aí o projeto e o Parque do Jaraguá. Algumas, inclusive, bem bizarras que a gente vai deixar para o final. Vamos ver? Bem, a primeira delas é a importância da gente ter um projeto com caráter científico, ou seja, que sai do achismo. Ah, eu fiz isso porque eu gosto. Ah, eu fiz isso porque eu acho bonito. Ah, eu fiz isso porque eu vi na Itália, vi na Espanha, vi na internet. Isso não demonstra um repertório profissional. Quando a gente utilizou a metodologia do Ian McCarg, que ele expôs no seu livro Design with Nature, foi realmente muito importante, porque em todas as apresentações a gente exibia aquele material, a gente mostrava aqueles mapas que, na verdade, de computador não tinha nada. Nós fizemos em cima de papel vegetal e ali com letra sete, letra filme, que era uma espécie de um adesivo que a gente colocava, né? Com bolinhas mais fechadas ou mais abertas, deixando então texturas de diferentes tonalidades de cinza. E isso foi muito importante para falar nas audiências públicas e muito encantador para o governador da época. A segunda curiosidade, que é do projeto ainda, são as perspectivas feitas pelo Valandro. O Valandro era um arquiteto da FAO contemporâneo da Sueli Sochodowski e, óbvio, essas perspectivas eram desenhadas à mão, só que ele fazia isso numa escala muito pequenininha. Ele fazia um desenho minúsculo com a arquitetura, com a vegetação, com as pessoinhas. E depois a gente fotografava e ampliava e, realmente, o resultado era fantástico. Vocês estão vendo aqui esses desenhos bastante amarelados pelo tempo. Achei legal mostrar como eles estão para vocês. Mas para vocês notarem a riqueza de profundidade de campo que ele consegue, mesmo desenhando praticamente tudo com a mesma espessura de caneta. Essas perspectivas foram fundamentais nas apresentações e também no encantamento dos nossos contratantes. A terceira curiosidade já era, depois do projeto pronto, a fiscalização das obras. Eu, como um arquiteto recém-formado, praticamente cheio ali de ilusões, achando, então, que a gente era o rei da cocada branca, ia nas obras e falava, Não, isso aqui não está certo, pode derrubar. Aquilo ali você tira, porque não foi assim que nós desenhamos. Esse banco está fora de escala, essa madeira tem que ser mais grossa e não está conforme o nosso detalhe. Bem, mas essa arrogância minha durou muito pouco, porque eu aprendi que aí eu não chegava em lugar nenhum. É fundamental que a gente negocie, que a gente tenha um jogo de cintura, se é que a gente quer que as pessoas nos obedeçam, tá certo? Eu aprendi ali na carne, na pele, sabe por quê? Porque simplesmente me proibiram de eu entrar na obra, porque eu estava atrasando o prazo político. O governador tinha uma data para inaugurar, porque ele já estava pensando nas próximas eleições, e obviamente todo o trabalho público, que quando eu era aluno e quando eu era professor ainda, eu achava que o trabalho público era mais nobre, porque ele era para a população, ele não tinha o interesse direto. Ledo engano, os governantes sim, querem fazer projetos para a população, mas estão de olho no voto, estão de olho na sua perpetuação do poder. Então foi assim, a duras penas, que eu aprendi que não é sendo grosso, não é falando alto, não é sendo arrogante que a gente consegue viabilizar as nossas ideias para que elas sejam construídas. Bem, a quarta coisa que já começa uma certa bizarrice é que quando a gente viu aquelas antenas, a gente começou a discutir, a gente começou a batalhar para limpá-las da paisagem. A gente queria restaurar a silhueta natural do pico do Jaraguá. E aí foi que a gente ficou sabendo que existia uma ideia de se construir uma grande estátua de São Paulo, e São Paulo estaria usando um chapéu para que as antenas que estavam hoje naquele local fossem instaladas na aba desse chapéu. E nós dissemos, não, pelo amor de Deus, nós vamos copiar ali o Cristo do Rio de Janeiro de uma forma pior, de uma forma deselegante. Isso não vai ser interessante para a cidade de São Paulo. A gente prefere a honestidade das antenas, que já está aí assimilada pela população, do que inventar essa estátua mirabolante. Bem, mas finalmente a coisa mais bizarra do parque é a casa do Afonso Sardinha. Diz a lenda que, como ela foi feita de taipa de pilão, e para fazer a taipa de pilão, se colocam duas tábuas, vai se colocando terra no centro, e vai se socando com um pilão essa terra. E para se dar mais aderência, se colocava ali capins, folhas de algumas plantas, né? Mas, nesse caso, disse que a casa é mal assombrada, porque Afonso Sardinha utilizou sangue e vísceras de escravos e de índios para poder fazer essa liga da construção da casa. Olha que loucura! Vejam esse vídeo para vocês terem uma noção da bizarrice da coisa. Se você for dar uma passadinha no parque do Jaraguá, saiba que o sobrenatural estará lhe esperando no Casarão Afonso Sardinha. Uma casa mal assombrada. O homem que dá nome ao Casarão, Afonso Sardinha, foi um bandeirante português, que é lembrado até hoje por sua atuação no comércio, na mineração, na fabricação e na exportação de produtos. Não é apenas por isso que Sardinha é lembrado. O bandeirante foi um notório caçador de índios e traficante de escravos. Tudo começou em 1580, depois de descobrir evidências de que havia ouro no pico do Jaraguá. Sardinha decidiu ficar pela região para poder explorá-la ao máximo. Foi nesse momento que ele construiu a fazenda, a mesma propriedade que abriga o Casarão, em que ele viveu até sua morte. Em 1616, para a construção da residência foi utilizado um processo milenar, chamado Taipa de Pilão. Conhece? Não? Ah, caso você nunca tenha ouvido falar dessa, dessa, digamos, técnica, eu explico rapidamente. Para a construção de paredes, é feita uma compactação de terra. Coloca-se uma certa quantidade desse recurso, um pilão para ajudar a compactá-lo. Depois acrescenta-se mais um pouco de terra, que é novamente compactada. E por aí vai. Só que... Só que no caso do Casarão, de Afonso Sardinha, os construtores usaram vísceras e sangue de animais para fornecer maior resistência ao material. Mas o problema é que talvez não tenham sido usadas vísceras apenas de animais. Pense comigo. Os primeiros europeus que se estabeleceram em nossas terras não eram amigáveis com os indígenas e com as pessoas negras, não é? Então, sendo bem direto com você, é possível que tenham sido usadas vísceras humanas no material da construção. Depois de mais de quatro séculos e muita história, parece que o Casarão nunca se esqueceu das crueldades que aconteceram entre aquelas paredes. Quem teve coragem de passar uma noite por lá viu sombras pela casa, ouviu o barulho de correntes, como se alguém estivesse arrastando pelo chão e escutou sons muito fortes como batidas nas paredes. Há relatos de que é possível ouvir gritos de pessoas de mais de 400 anos atrás. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se aconteceu isso, se inscrevam no canal para a gente continuar aqui batendo um papo e contando um pouco da saga profissional que aconteceu na nossa carreira. Vou terminando deixando aquele nosso costumeiro, carinhoso e fraterno abraço para todos vocês.